Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe Matos e desde já peço que você se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação de vídeo novo, ok? Ela vai chegar aqui, notificações, você vai ser avisado sempre, né? Quando um vídeo novo chegar aqui ao canal, ok? Bom, esse aqui é um vídeo onde a gente vai falar um pouco de frequência, mas eu já abordei esse assunto aqui na playlist de probabilidade estatística, no vídeo 3, você tem probabilidade estatística de distribuição de frequências, ok? Primeiramente peço que você assista ele e depois venha para cá. Bom, algum resumo dos conceitos, né? Lá você vai ver mais detalhamente, mas aqui é frequência é o número de vezes que algo acontece dentro de um determinado conjunto de dados. Você tem a frequência absoluta, que é o número absoluto de vezes que algo acontece sobre, né? E também a frequência relativa, né? Ou seja, o número comparado a um total. Isso aqui é muito comum ser representado em porcentagem, ok? Então vamos supor que agora eu não sou mais analista de dados, eu virei um empresário de uma lanchonete. Eu dei o meu nome aqui de lanchonete do Arruda, né? O meu segundo nome. E aí eu tenho aqui as semanas, as quais eu tive de vendas, e eu tenho alguns produtos na minha lanchonete, as quais eu vendo, que é hot dog, batata frita, espetinho, né? De frango, de carne, enfim. E caldos, né? Então, aqui em Brasília está muito frio nesse exato momento, então é natural que as pessoas peçam coisas mais quentes, né? Caldos de frango, caldo de mocotó, enfim. Tem muita coisa aqui sendo vendida. E aí, eu quero saber, né? Eu chego para um analista de dados e pergunto para ele quanto eu vendi de lanche, né? Qual o total vendido de lanche? Então o que ele faria? Ele pegaria a soma, né? E colocaria todos os lanches que eu vendi. E ele vai chegar à conclusão de que nessas 15 semanas eu vendi 796 lanches, né? Não, não está tão ruim, né? Mas eu quero saber especificamente quanto é o meu percentual, por exemplo, de espetinho, né? Será que eu estou vendendo? Qual a porcentagem de espetinho eu estou vendendo? Então, para isso, eu teria que ter a frequência absoluta, né? Então, o mesmo cálculo aqui, eu teria a soma. Coloquei dois sinais iguais aqui. Eu teria a minha soma aqui, né? E eu vejo que desses 796 lanches, 219 foram vendas de espetinho. E quanto isso se daria como uma frequência relativa, né? Isso em porcentagem. Eu pegaria a frequência aqui, absoluta, e dividiria pelo total. E aí, a gente tem esse número aqui, mas eu vou colocar ele em porcentagem, né? Formatar como porcentagem. E eu veria que as vendas de espetinho totalizam 27,51% do meu faturamento total, né? Nessas 15 semanas. Bom, é uma boa, né? Então, eu estou vendendo mais que um quarto, mais um pouquinho do quarto aqui, das minhas vendas totais. Então, para isso que serve a frequência relativa, né? Para você saber esse percentual em cima de um número total que você tem aí no seu conjunto de dados. Assim também como saber a frequência absoluta, já te diz uma informação muito relevante, né? Então, está aí uma dica super rápida para você calcular dentro da sua planilha, ok? Se você gostou, deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau.